Um dia de cada vez, o ontem já passou, o amanhã não chegou E o hoje está a te esperar E o hoje está a te esperar E o hoje está a te esperar Como se fosse antes Aventura em Dubai Xandão sempre constante O céu é o limite pra aquele que quer crescer Esquecer todos os problemas antes do amanhecer Mais uma noite eu vou virar 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 Amanhã não vou trabalhar Mais uma noite eu vou curtir Quem sabe em Dubai, na Disneylândia ou Paris Meus pensamentos voam Meu futuro é agora Desfrutar desse momento Pra nós é mais uma história Quem sabe um iate Levando as ondas do mar Tocando violão Fazendo letras pra cantar O céu é o limite pra aquele que quer crescer A meta é sabedoria Acho que dá pra perceber No camarote VIP Pode crer, pode chegar No frevo, baile, na house Pode ser qualquer lugar Porque hoje a quebrada Truva Um brinde desse modelo A cada vez um dia Passe eu aqui do mesmo jeito E hoje está a te esperar Como se fosse antes Aventura em Dubai Xandão sempre constante O céu é o limite Pra aquele que quer crescer Esquecer todos os problemas Antes do amanhecer Mais uma noite eu vou virar 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 Vamos viver uma nova vida Viver uma nova história Esquecer todo o passado Nem que o antes seja o agora Aproveitar cada momento E recomeçar de novo As partes loucas quer curtir Eu vou deixar fluir Viajar nesse universo Como se tivesse fim Espumante pra brindar na rua Ou em qualquer lugar Porque hoje a noite é nossa Amanhã não vou trabalhar Black Whisky, Red Bull, Vot, Corloff Pra endoidar Essas dona me deixam insano Não quer saber te brincar Quer truvar na madrugada Antes da festa acabar Um brinde para todos Um brinde para todos O amanhã já está por vir Antes do amanhecer Até que o hoje nunca chega o fim E o hoje está a te esperar Como se fosse antes A aventura em Dubai Xandão sempre constante O céu é o limite Pra aquele que quer crescer Esquecer todos os problemas Antes do amanhecer Mais uma noite eu vou virar 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 Mais uma noite eu vou virar